Beleza, estamos de volta aqui diretamente das lojas noroeste de Presidente Dutra para levar para você o melhor da promoção desse mês de março, mas com cara ainda de carnaval porque eu estou aqui com ele, com o Romário, que ele vai falar desses três dias de oferta das lojas noroeste de Presidente Dutra. Romário, começa amanhã, né? Com certeza, começa amanhã essa grande promoção que é o Saldão de Carnaval Noroeste e o cliente aí de casa é o nosso convidado especial. Inclusive hoje, separamos aí alguns looks para ele ver como a promoção realmente está incrível. Tá aí, o Romário separou alguns looks para ele mostrar para a gente as novidades que você vai ter amanhã aqui, oferta especial para você chegar cedo. Vamos lá, Romário? A primeira opção, né? Esse look aqui, que essa maniquinha está vestida, olha só, esse bode, gente. Veste super bem, com decote bem trabalhado, de R$ 135,00 por apenas R$ 19,99, é isso mesmo. Só no Noroeste você vai comprar esse bode em decote, tá certo? Esse material bem confortável, bem trabalhado, super na moda, por apenas R$ 19,99. Para compor o look, temos aqui esse shortinho em tecido animal print, né? Da exclusividade Noroeste linha Iuf, linha exclusiva da loja, de R$ 110,99 por apenas R$ 49,99. É isso mesmo, o melhor tecido, as melhores máquinas Noroeste por preços incríveis. Só mesmo nessa promoção que começa amanhã, tá certo? São apenas três dias. Look especial que ele mostrou para você, mas aí a gente vai complementar, né? Porque tem a parte de calçados, né? Vamos completar aí, olha. Da Seconelo, que linda, tá certo? Olha o detalhezinho, transparência, bem trabalhado, super mordena, bem delicada. Uma tonalidade também que está super em alta, de R$ 247,99 por apenas, pasmem, R$ 39,99, é isso mesmo. Na Noroeste você vai encontrar a sapatinha da Seconelo em couro, de R$ 247,90 por apenas R$ 39,99. É isso mesmo. E o melhor é que você só vai parcelar, né? Só na Noroeste você vai parcelar todos esses produtos com preços incríveis em até 10 vezes no seu cartão Noroeste. Tá aí, ó, três dias de oferta especial para você, quinta, sexta e sábado, corre para Noroeste, porque a gente tem preço baixo e facilidade para você comprar. Saldão de carnaval só na Noroeste. Vamos chamar o pessoal, vem, 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 vem.